Fala galera, sou Henrico Ribeiro, audiófilo, e assim como você, eu amo música. Hoje eu vou, aproveitando aqui que tivemos um período de ato meio forçado aí, vou fazer um resumão daqueles assim, bem rapidão, desse mês de maio que se passou, que teve uma série de lançamentos aí interessantes, alguns que eu não consegui realmente tratar em maior profundidade, em maiores detalhamentos, mas que eu vou trazer aqui só pra comentar rapidão pra não passar batido realmente, e algumas recomendações um pouco menos notadas, digamos assim. Beleza? Então vamos começar rapidão aqui. Então, o nosso amigo do Mac Demarco, né, que tá com esse novo disco aqui, que eu achei, olha, surpreendentemente bom, assim, porque eu nunca fui muito fã dele, da música dele, assim. Eu acho que ele é um bom compositor, em algumas ocasiões especiais, mas eu acho que em termos de discos ele realmente falhava um pouco, assim, não conseguia fazer discos tão consistentes, pelo menos pra mim, é claro. Mas eu acho que esse disco tá bem mais maduro, assim, tá com um modo de composição mais assertivo, e apesar das faixas serem meio que repetitivas, assim, dentro das suas próprias estruturas, eu acho que as letras são muito boas, é um disco sutil, assim, é um disco que preza por esse caráter um pouco mais lento e tal, um pouco mais paciente, talvez. E eu gostei disso, gostei dessa nova abordagem, acho que tem bastante potencial aqui, e se ele continuar nessa direção, eu acho que vai ter resultados bem legais aí em um futuro próximo. Bom, o retorno aqui do At The Drive-In, eu gosto muito do The Mars Volta, eu gosto bastante do Cedric e do Omar, eu acho que eles fizeram um trabalho bem interessante de composição, acho que é um disco que me surpreendeu bastante, assim, por não mostrar que o tempo passou e eles perderam aquele ritmo, sabe? A banda realmente parece ter um entrosamento muito forte, um entrosamento que, tipo, é como se eles estivessem tocando direto, assim. Tem várias músicas boas também, apesar de que eu acho que o studio de produção acaba deixando essas faixas com um pouco menos de força do que elas têm ao vivo, e basta você dar um procurado aí no YouTube pra você entender o que eu tô falando. Essa banda aqui, que é um quinteto, que estão chegando agora, eles são novatos aí, são um quinteto lá de Londres, se eu não me engano, e eles fazem uma mescla bem interessante aí de art pop, indie rock e folk e tal, tem muita coisa bastante ritualística, assim, e o próprio nome do disco, né, já traduz esse caráter místico, digamos assim, e eu gosto disso, gosto bastante desse tipo de abordagem. Eu acho que eles fazem isso com relativamente bom gosto e uma boa seleção de faixas, só que realmente, mais uma vez, a produção segurando um pouco, eu acho, esse caráter poderoso que eles poderiam ter, e que eu tenho certeza absoluta que eles apresentam bem ao vivo, porque tem algumas faixas que são um pouco mais improvisadas, digamos assim, ou pelo menos mostram um pouco que eles têm bastante força nesse viés, então eu acho que poderiam ter explorado isso um pouco mais, poderiam ter segurado um pouco mais no disco. Uma coisa assim, mais mística, digamos assim, mas puxada também pro art pop, pro indie folk e tal, esse tipo de som, eu recomendo você dar uma olhada nessa banda, nesse disco aqui de estreia deles, e acho que pode ser uma boa banda pra gente seguir aí por anos vindouros, e vamos ver o que eles vão aprontar nos próximos discos. Nosso amigo Forrest Swords tem uns discos bem interessantes aí, disco de 2013, se não me engano, eu tenho que checar essa informação, é bem legal e tal, em 2010 também, se não me engano, ele lançou um outro disco interessante, e eu esperava mais desse novo álbum aqui, eu acho que o forte dele realmente é utilizar e incorporar melodias, tem um caráter mais melancólico nessa forma de música eletrônica que ele produz, e eu acho que tem alguns beats interessantes, tem algumas ideias bem legais, mais abstratas assim, que sempre foram o forte dele, apesar dele ser muito bom nesse caráter melancólico, nesse caráter melódico aí, eu esperava que houvesse um pouco mais de equilíbrio aqui, algumas faixas realmente me soam assim, tipo, ah, tem algumas ideias aqui interessantes, só que com certeza não é algo que eu ouviria assim, constantemente, não é um disco que eu desejo voltar pra ouvir, pra checar mais vezes, enfim, não sei, mas isso é só uma opinião pessoal mesmo, já vi bastante gente falando bem desse álbum, mas pra mim, eu acho que não funciona muito bem não. Olha, esse disco aqui, eu, assim, eu gostei de Sign of the Times, achei uma boa música, achei um single corajoso, digamos assim, pra um cara, um astro teen, que tá saindo aí do seu casulo, né, da sua banda, boy band ali, e normalmente não é um disco que eu esperaria alguma coisa, que eu estaria ansioso pra ouvir, nada do tipo, só que justamente pelo lançamento desse single, e por ele estar se colocando debaixo dos holofotes, e criando uma certa expectativa em torno desse disco, falando que ele seguiria influências do Queen, do David Bowie e tal, com certeza a hype chegou bem violentamente em cima desse disco, e eu acho que assim, ele canta muito bem, tem uma voz muito boa, tem presença em alguns momentos, só que eu acho que, ao mesmo tempo, precisa demais pra gente poder dizer que ele, pô, o Harry Styles realmente é um cara que, tem tudo que ele precisa, ele é realmente um artista completo, eu acho que falta bastante ainda, porque tem muitas faixas aqui que realmente precisam, carecem de mais identidade, realmente precisam de mais força, e mais caráter realmente próprio, íntimo, sabe, porque muitas faixas realmente, são muito, muito, muito referenciais, assim, eu acho que isso acaba interferindo um pouco na audição, eu achei muitos momentos aqui, interessantes, algumas faixas muito boas, Kiwi muito boa, mas eu acho que, é um disco meio fraquinho assim, um disco que precisa de mais identidade, como eu falei. Olha, disco bem legal do Alex Dick, que tá se reinventando mais uma vez, é um cara bem prolífico aí, que tá saindo do Underground, do Bandcamp mesmo e tal, e tá recebendo uma atenção bem grande agora, inclusive o Pitford e tal, outras publicações têm colocado uma certa expectativa, em torno desse cara, e eu acho que esse disco, mostra que ele realmente é um cara pra se observar aí, porque tem uma série de experimentos muito loucos aqui, ele continua seguindo naquela direção mais lo-fi, e seguindo, sei lá, um pop meio psicodélico, bastante influenciado por caras como o Ariel Pink e tal, e ele faz esse som bem esquizofrênico, bem louco, mas sim momentos bem emocionantes e tal, bem bonitos também, e eu acho que é um disco pra se ouvir, não acho que seja um disco assim, nossa, muito grande, muito incrível, mas com certeza tem coisas bem valiosas aqui pra você, que gosta desse tipo de música. he's on his back, on his mind, he wakes me when, he goes to work, his hands are gold, his breath is smoke, I've made him through you, if you want me to, Olha, gosto bastante dessa cantora Ela tem alguns discos bem legais, bem gostosos de se ouvir Uma voz muito boa, muito doce E esse disco eu tava com uma expectativa muito grande pra ouvir ele, o Musas Tanto porque o primeiro single que saiu dela é uma das minhas músicas favoritas do ano Com toda certeza E eu esperava que ela seguisse realmente nessa direção mais acalorada, mais apaixonada e tal Porque eu acho que funcionou muito bem nessa música Mas o disco conseguiu uma direção completamente diferente Ela coloca esse primeiro single logo de abertura do disco E depois o resto do disco não tem nada a ver com essa faixa E eu fiquei tipo, putz, eu queria muito ouvir mais disso Mais dessa energia, dessas influências mexicanas e tango e tudo mais Esses ritmos latinos, eles aparecem em outros momentos Só que ao contrário do disco anterior dela, lá de 2014 Esse disco acabou ficando meio que unidimensional Enquanto ela é uma cantora realmente muito versátil Que consegue trazer uma série de influências Ela preferiu seguir em um caminho só E eu acho que é ok, é interessante Ela, como eu falei, é uma boa cantora É uma boa compositora Tem momentos realmente sublimes, assim Que são muito doces e tal Tem uma energia muito gostosa de se ouvir Dá um disco que dá pra colocar de background ali E, nossa, curtir numa boa mesmo, assim É ideal pra isso Só que eu esperava mais, infelizmente Nosso amigo Rincon Sapiens Eu estou lançando o seu primeiro disco de estreia Primeiro disco de estreia, bom Seu primeiro disco de estúdio E eu acho que tem energia Tem algumas faixas boas Alguns versos bons Tem umas letras meio pavorosas, eu achei E é mais um disco que eu esperava mais Mas eu gosto dessa imagética que ele trouxe Que bem inusitada Eu gosto do estilo de rima dele Gosto da energia dele, como eu falei Mas eu acho que é um disco que poderia ter um pouco mais de agressividade Eu acho que talvez ele acabe deixando um pouco a desejar nesse quesito E alguns versos também que são bem fraquinhos Com letras bem fracas também Momentos bem esquecíveis no disco Enfim, vamos esperar Tricô, esse trio aí japonês Que faz um belo misto de math rock Indie rock Tem algumas passagens de post rock E até de metal também Recomendo se você curte Esse estilão mais intricado De composição e tal Esse é um disco bem legal Eu acho que foi o melhor álbum delas até agora Na minha opinião Ainda não é um disco assim Putz, que discasse Eu acho que ela tem potencial pra mais ainda E é o primeiro disco que elas estão lançando em parceria Com uma gravadora ocidental Então já mostra que elas estão aí realmente Se preparando pra voos bem maiores Muito legal ver isso Aldous Harding com Party Esse é um disco bem legal Que sai pela 4AD Que é uma gravadora também bem importante Ela, apesar de ser veterana E já ter tocado com um monte de gente Inclusive com o Perfume Genius Tá realmente alcançando Finalmente aí agora A sua notoriedade tão merecida E apesar do disco ter vários momentos muito lindos Realmente Essa combinação de violãozinho e voz Tem um charme muito grande A voz dela Tem uma certa excentricidade E uma certa flexibilidade Que é muito legal Que se passa no disco como um todo Mas ainda não é um disco assim Que eu posso dizer Putz, realmente gostei desse disco Mas, porém, contudo Por outro lado Nós temos uma música fantástica Que é a Horizon Que pra mim é uma das músicas mais bonitas do ano Com certeza Então eu recomendo você checar aí Beleza galera Esse foi o resumão de maio Realmente peço desculpas aí Pra todo mundo que queria Resenhas mais aprofundadas Mas é que realmente Eu tô ando meio sem tempo e tal Tendo que cobrir um monte de coisa No menor tempo possível Então é isso aí Foi o que deu pra fazer por enquanto Vamos seguindo Vai ter mais resenhas por aí Mas por enquanto é isso aí Resumão Maio Espero que vocês ouçam esses discos Escreve o que você achou deles Eu com certeza deixei alguma coisa de lado Também escreve qual disco você acha Que eu deveria ter colocado Nesse resumão que vale o destaque Então é isso Beleza? Espero que vocês curtam esse vídeo Se inscreve aí no canal Curte lá a página do Facebook Segue a gente no Instagram E vamos com tudo Eu sou o Rico Ribeiro, o Odiófilo Vejo vocês no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho